Tava na favela, tava de milhão Ganhando uns trocados Campana gritou, acelerou o coração Corri desesperado Já tava cercado, era a operação Maldito de fardas em todos os lados Barulho de bota batendo no chão E as lanternas brilhando no mato Já tava cercado Acharam as droga que tava tocado Mão na cabeça deitado no chão Perdi senhor sem escular Chutou atrás de uma condição Sem emprego me joguei no tráfico Não tive opção Acharam mais nada me levou pro carro Vida louca não é fácil não Isso tu fala pro delegado Chegando lá tomei uns aliados Que na missão também tinha falhado 157, 155 E também tinha estelionatado Um parceiro sacou do baseado Que os quebrada tinha atracado Dentro da cela ta legalizado Me alivia é fogo no mato Logo seguida o guarda costou Sua coroa quer trocar uns papo Meio triste ela me falou Sem dinheiro não tinha advogado Mãe eu te amo você ta ligado Errei vou pagar pelos meus atos Logo seguida foi minha audiência Seis meses que eu fui condenado Pelo sistema do estado E na tamoios eu fui condenado Dentro do bonde lembrei do passado Minha coroa tinha me avisado Não escutei não dei ouvidos E na tamoios eu fui condenado Alguns minutos o bonde parou Tamanho do muro me impressionou Barulho de grátis de cadeado Minha liberdade os bico levou Queixo no peito olhando pro chão Braço pra trás é uma opressão Cheguei no barraco com o pote raspado Trombei os parceiro na internação Nos primeiros dias eu fiquei calado Pensando na cena que eu fui fagrado O tempo foi passando foi trocando os papo Para os menor louco revoltado Já to cansado dessa rotina Relógio não anda, relógio não gira Faz um tempo que não vejo a luz do dia Saudade que bate na minha família Dia esperado é o dia de visita Não vejo a hora de ver minha rainha Quando o sino toca, ela vai embora Coração aperta e bate a revolta Dentro do barraco tirei várias brisas Pra não chapar, mandava umas rimas E no convivo aprendi várias fitas Várias visões e lição de vida Vários que saem e voltam em seguida Vou ficar firma onde te dá o meu dia Tô um RC na batida Eu tô nessa vida aqui sem opção Não de emoção Na selva pro melhor da minha família Por dia nós mata um leão E nós segue essa risca É na trilha da vida bandida sem vacilação Ciente que o certo é o certo Nós só quer progresso é sem acerto Com esses vacilão Mas eles não querem meu bem Só me agissem Isso não convém, mas ela vai além Deixa tudo bem Porque eles não tem o que nós tem Mas no fim, mas no fim Sempre quer ser eu Mas no fim, sempre quer ser eu Mas no fim Mas tem que ser desquebrada Pros coisa não ver O playboy tem um quilo E eu que só porto uma grama Já quer me prender Globo só fala bosta A ponta do iceberg tem um fim de mesclasse alta gosta A verdade escondida a todo momento Por isso aí volta Não se assusta Com o oitão na sua cara Olha na bolota Sente o drama de segurão Que gospe, bora, dance, não me mata Governo já disse copa Não se faça escola Suave que me adota Governo já disse copa Não se faz Sumi na neblina Farol de milha Se apagou, se perdeu E tu não consegue ver Quem tava no toque era o Papa Yes, 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 yes Quem já deu pinote da morte Não pode ter medo de morrer Quem já deu pinote da morte, não Sumi na neblina Farol de milha Se apagou, se perdeu E tu não consegue ver Quem tava no toque era o Tom É isso, quem tava no toque era o Tom É isso, quem tava no toque era o Tom Bateu revolta Saudade dos meus parceiros Que saiu, voltou pra dentro Sem tempo de me trombar Sua mãe chora Vivendo no desespero Sem entender nos conselhos Onde deixou de ensinar Ódio de raiva Mais um amigo foi pra dentro da prisão Não choro Faz falta Ninguém tá vendo a muralha, opressão Aqui fora o bagulho tá loucão Sua coroa veio me visitar O lucro dos B.O. que nós pegou Alugar nunca mais cês vão pagar Tô na luta querendo progresso De maior costa não meto a peça Garimpando nas ruas do campo Clive tu tá vendendo a pera Traboleiro de vários soldados Tinha medo e virou revoltado Mais dinheiro, grana pra carralho Zona sul candestino O time mete o saco Pega a visão Zona sul candestino O time mete o saco É que na prática Vacila é fogo na lenha Mira, destrava e aperta A solução dos seus problemas É que na prática Vacila é fogo na lenha Mira, destrava e aperta A solução dos seus problemas Só não ramela Às vezes não tem perdão Se acordar balançar e perder o equilíbrio O final da queda é dentro do caixão Contradições Em meio a essas confusões Criam o mundão Situações E ao decorrer do tempo fortificou os corações E as ironias Que julgavam o futuro Curtou até um praje de idade Sem espatia Água não se mistura com óleo Não cabe o lantragem Querido Deus Sei que tô preso no labirinto Sem ter pra onde ir Não desampara Aquele menor favelado Que um dia só quis sorrir Deixa fluir o progresso Tira todo o mal Sobre minha pessoa Sem mente plantada Sei que vai renascer No futuro colher coisas boas Vê se bota fé Vários tão na contramão Esperando seu pé na Trabalha dobrado Sem deixar nada Desejar pra esses locks É mané Vê se bota fé Vários tão na contramão Esperando seu pé na Trabalha dobrado Sem deixar nada Desejar pra esses locks É mané É que na prática Vacila é fogo na lenha Mira, destrava e aperta A solução dos seus problemas É que na prática Vacila é fogo na lenha Mira, destrava e aperta A solução dos seus problemas É o DJ Tom RC Boca de Deus É que na prática Vacila é fogo na lenha Mira, destrava e aperta A solução dos seus problemas É que na prática Vacila é fogo na lenha Mira, destrava e aperta A solução dos seus problemas Só não ramela